A região nordeste de Belo Horizonte vive com medo constante de assaltos. Muitas lojas fecharam as portas nos últimos meses. Bom, a Câmara de Segurança mostra a tranquilidade dos ladrões que agem na região. O que você vai ver, gente, não é novidade nenhuma. Isso aqui a gente já mostra todos os dias aqui. É um negócio até um pouquinho maçante de ver, né? Porque a gente mostra todo dia, todo dia a mesma coisa. Vamos lá. A mercearia já estava quase fechando quando os dois homens chegam. Chovia e eles entram tranquilamente, deixando a sombrinha na porta. Um fica do lado de fora, enquanto o outro pede um cigarro e paga. Quando a atendente abre a gaveta, ele anuncia o assalto e o outro ladrão entra. Os dois pegam diversos produtos e depois fazem uma limpa no caixa. Só levantou a blusa assim, sabe? É pra mim falando que é um assalto. E o que tinha dentro do caixa, por cima, assim, moeda, tudo? Eles levaram tudo. Aí não tinha mais dinheiro, eles procurando mais, não tinha. Aí eles levaram chocolate, isqueiro. O comércio é da dona Maria das Graças e fica no bairro Goiânia, região nordeste de Belo Horizonte. Eu creio que deve ter deixado o carro logo atrás, na rua de trás, que é fácil acesso tanto pra MG5 como pra 381. E aqui a gente fica assim, policiamento a gente tem lá, de vez em quando você vê uma polícia passando. Ela explica que esta não é a primeira vez que o local é roubado. É constante, o assalto aqui é constante. Eu aqui, de vira e mexe, estão me assaltando, vira e mexe estão me assaltando. Antes era no supermercado da esquina, mas fechou. Então eu e o menino da esquina, que é o açougue ali, fica mais fácil. De acordo com os comerciantes, a insegurança é tanta que alguns estabelecimentos tiveram que fechar as portas. Os moradores também reclamam e afirmam que furtos e assaltos viraram rotina por aqui. Na rua, boa parte dos imóveis tem equipamentos de segurança para tentar evitar a entrada de criminosos. Algumas casas contam com concertinas e cadeados. Outros moradores apostam nas grades. Toda semana eles estão invadindo as casas, roubando as mulheres, a minha esposa. O pessoal sai de manhã, sai com insegurança. A gente tem que levantar de manhã para levar as mulheres no ponto, por causa que não pode vir uma mulher sozinha, que eles passam e roubam. Nesta farmácia, inaugurada há alguns meses, o proprietário investiu em câmeras para ajudar na vigilância. Apesar dos relatos dos vizinhos, ele pretende continuar trabalhando. Colocamos o caixa 24 horas, ficamos vulneráveis, né? Nós sabemos, mas graças a Deus até hoje nada. Quem tiver medo não precisa nem sair de casa, né? Hoje estamos supostos a qualquer tipo de coisa, qualquer momento, qualquer lugar. Qualquer lugar hoje nós estamos sem segurança. E lei que muda mesmo nada, né? Para mudar essas leis que é bom nada, né? Continua do mesmo jeito. Nós entramos em contato aí com a polícia militar, mas não tivemos resposta.